Quer estudar em uma das melhores escolas do ABC? Essa é a sua oportunidade! Participe do desafio Objetivo Campestre, nossa prova de bolsas, com a qual novos alunos podem conquistar descontos especiais. Atenção para a data e horários das provas. Inscrições abertas em nosso site objetivotraçoabc.com.br Colégio Objetivo Campestre Venha estudar na maior rede de escola particular do país!